Música Nesta segunda-feira, 10 de novembro, foi realizada no anexo do CFCH a palestra da Sônia Bride, que é a repórter da TV Globo desde 1991 e que foi correspondente, trabalhou em vários países, trabalhou em Londres, Nova York, em Pequim, na China, em Paris, e hoje veio compartilhar sua experiência com os alunos. Essa palestra faz parte da disciplina Técnica de Reportagem 2, da professora Cristina Rego Monteiro. Sônia, primeiramente, muito obrigado por estar conversando aqui com a gente. E eu queria saber, primeiramente, o que você acha que é o mais importante que você veio compartilhar hoje, o mais importante para os alunos saibam, para quem quer ser jornalista? Eu acho que é a ideia de que você... Todo mundo que é jornalista, que já foi correspondente, um dia passou pela faculdade, tinha os mesmos anseios, as mesmas vontades, mas, quando você consegue fazer uma carreira que as pessoas acham que é de sucesso, sempre querem saber como é que você chega. E eu acho que a principal coisa que a gente pode compartilhar é assim, você não precisa ser uma pessoa especial, você não precisa ser iluminado, você tem que trabalhar sério. Trabalhar sério e tratar com muita seriedade cada matéria que você faz. Um correspondente internacional não é uma pessoa com habilidades incríveis, é um repórter que tem um endereço no exterior. Reportagem é reportagem, aqui em qualquer lugar. Especificamente para quem quer trabalhar com jornalismo internacional, quer ser correspondente, que dicas você daria? Você falou de conhecer bem a cultura do país, saber falar muitas línguas, mais alguma coisa. Você tem que conhecer a cultura do país, você tem que se aprofundar na cultura do país. Eu acho que o correspondente internacional não só relata os fatos, mas ele serve também como trazer informações que sirvam como padrão de comparação entre os países. Para a gente perceber que, por exemplo, nem todo país precisa ter violência que tem no Brasil. Mas o Brasil tem algumas coisas muito legais, por exemplo, a afetividade, a maneira como o brasileiro é receptivo. Então, assim, nós temos coisas muito legais, mas nós podemos melhorar em outras. Mostrar a experiência de países que já tiveram problemas e que superaram de alguma forma e que estão indo bem, dá perspectiva para as pessoas, que o Brasil também pode ser diferente. E agora em relação à televisão, Sônia, que você já trabalha há tanto tempo, desde 1991 trabalhando na Globo, acho que talvez antes já com televisão, que vantagens e desvantagens você vê de trabalhar na televisão? Porque você está exposta, as pessoas sabem quem você é, e as pessoas que trabalham em televisão têm que evitar ao máximo o erro quando estão trabalhando ao vivo, algumas coisas assim. Que vantagens e desvantagens você vê de trabalhar na TV? Eu acho que a principal vantagem de trabalhar na televisão é que a TV paga melhor do que o jornal. A televisão, ela tem uma coisa que é uma faca de... Se por um lado você tem o reconhecimento e é legal, as pessoas vêm na rua e te cumprimentam e dizem assim, ah, gosto muito da sua matéria, gostei muito de tal coisa que você fez e tal, isso é um lado bom. O outro, o lado ruim é que você não faz mais uma reportagem investigativa com a sua cara na rua. Assim, às vezes fica difícil você chegar nas coisas. Ou, às vezes, um entrevistado, que é de difícil acesso, vários repórteres tentando a mesma entrevista. Se você já é uma pessoa conhecida e você liga direto para a pessoa, às vezes você tem uma vantagem para conseguir aquela entrevista. Então, assim, tem momento que pesa a seu favor e momento que pesa contra. No geral, eu acho que a gente consegue fazer um bom jornalismo fazendo televisão. Acho que tem alguns tipos de jornalismo que é impossível de fazer na televisão, uma televisão aberta. Você não faz perfis de uma pessoa como, por exemplo, a Piauí faz. O público vai desligar a televisão. Isso é uma coisa especializada para a revista ou para o canal fechado, com um público muito específico. O que é uma pena. Um dia com o Brasil diferente, talvez a gente consiga fazer. Mas, por outro lado, você tem um impacto muito grande. Assim, você faz uma reportagem e 30 milhões de pessoas, 40 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas vão ver a reportagem. O impacto de uma matéria é muito grande. Então, a responsabilidade é muito maior. E, Sônia, de tantas coberturas que você já fez, tantos trabalhos, alguma coisa que mais te marcou? Tem etapas que te marcam muito. O período que eu passei na China, para mim, foi muito marcante. Cobertura de tragédia é sempre coisa que fica com você, que você carrega. Tem essa tragédia que foi lembrada aqui hoje, que eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso. Um deslizamento de terra no bairro Garcim, em Blumenau. E tem a tragédia recente na Serra, que é uma coisa muito maluca. Eu saí da minha casa, aqui no Rio de Janeiro, que estava tudo bem. E cheguei lá e tinha dezenas de pessoas mortas. Eu passei quatro dias andando, subindo lugares com desmoronamento, encontrando gente isolada e vendo corpos sendo levados. Corpos e corpos e corpos e corpos e a gente morta e a gente morta e a gente morta. Então, você não passa por isso e sai igual. Você não passa por isso. Então, assim, tem matérias com mais repercussão, mas quer saber o que marca a gente? O que marca a gente é isso, é ver a impotência da gente diante de uma tragédia desse tamanho. E a impotência da gente diante, principalmente, dos fatores que levaram a isso. Que são coisas que a gente não devia ser impotente. A gente devia ser mais ativo. Que a gente tem poder para mudar, que é o poder do voto, o poder de mobilização social. Enfim, eu acho que é isso. Tá certo, Tom. Muito obrigado, Sônia. Torve Grinsk para o TJFRJ. Obrigada. Torve Grinsk para o TJFRJ.